Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Rasmus aqui e hoje a gente vai fazer uma aventura nova. Tipo, eu quero muito ir num castelo, porque desde que eu era pequeno, eu tinha muita vontade de ir, sabe? Eu passava por aqui com meu pai e tal, e eu sempre via, poxa, que vontade de entrar. Só que sempre foi uma coisa abandonada e hoje a gente vai entrar e vai ser muito legal. Tipo, tem uma entradinha mó top aqui, sabe? Então, tipo, vamos por aqui pra ver o que que dá. Espero que eu não ache ninguém, é provável que eu ache. Tipo, tá tudo muito sujo e tal. Eles pegaram pra reconstruir esse bagulho, sabe? Tipo, restaurar. Só que, tipo, tá... Só que, tipo, eles não... Sei lá, a obra não continuou, sabe? Então, tipo, vamos entrar pra ver. É uma pena que a prefeita, né, não... A Paula, ela resolveu não... Não continuar, eu não sei porquê não continuaram, sabe? Mas é um bagulho, uma top. Gente, o pessoal tá falando e tal pra mim sair daqui, né? Os jovens que tão saindo da escola, que tão passando ali atrás. Tipo, eu não sei se tem algum tipo de guarda, segurança, alguma coisa, sabe? Eu quero ver. Mas, mano, olha como isso é incrível. Mano, isso é muito lindo. Ó, eu já achei por onde que eu vou passar. Tipo, tem uma entradinha de boa aqui, sabe? Ó, tem uns arames farpados aqui, mas... Eu vou dar um jeito de passar por aqui. E aí a gente vai ver o que que tem lá. Eita, eu só tenho que ver como é que eu vou passar. Porque, tipo... Nossa, que medo de achar um rato. Odeio rato. Enfim. É, vamos ter que ver. Eita, caralho. Ah, sei. Entrei, moleque. Vamos ver o que que tem aqui. Tipo, isso é uma da hora. Passei. Tipo, eu poderia ir pelo muro, né? Que tinha lá do outro lado. Mas eu resolvi ir por aqui. Mano, isso é muito legal. Tipo, tem alguma casinha pra ali, sabe? Eu não sei se eu vou achar alguém. De repente eu acho. Às vezes muitos moradores de rua passam por aqui e tal. Ó, primeiro vamos dar uma volta mais geral. Pra gente ver o que que a gente acha. Porque eu quero entrar na entrada mesmo, saber. Cara, isso ali é incrível. Eu não tinha dimensão de como era esse lugar. Tipo, tem uma área vasta muito boa. Tipo, eu não era pra estar aqui, né? Pode dar muito ruim. Isso é câmera? Ah, não. Ah, não. É... É cano de água. Mano, olha isso. Isso é incrível. Eu tô, tipo, em vaso da cabra. Cara... Mano... Tomara que eu não ache ninguém. Ó, essa seria a entrada, sabe? Mano, olha como é incrível. Tipo, esse é muito legal. Top demais, ó. Tomara que não tenha ninguém. Tipo, não tem nenhum guarda. E, tipo, eles eram pra estar... Construindo esse lugar, sabe? Que é um lugar tão bonito. Olha, tem um poço. Será que essa maré tá ali dentro? Vamos subir. Vamos ver se a gente consegue entrar. Caramba, olha essas escadas. Nossa, isso é maneiro. Ai, tá trancado. Que merda. Tá trancado. Tem alguém aí? Tipo, é uma corrente bem bosta. Daí é pra quebrar, mas eu não vou fazer isso. Que não pode, né? Vamos procurar se tem alguma outra entrada. Porque já que a gente viu aquela hora, né? Deve ter alguma coisa que dê pra... Com que a gente entre. Bora. Bora tentar entrar. Galera, como vocês viram, tá fechado. Né? Tem um cadeado bem ali. Eu vou ver se eu acho alguma outra entrada. Espero não achar nenhum... Sei lá. Ninguém. Tipo, tem um bagulho aqui, mal... Mal rulido. Tipo, olha só. Tem um poço aqui. Mano, é um poço. Será que é fundo? A água tá podre. Meu Deus, deixa eu sair logo daqui. Tipo, esse lugar aqui, ele era... Um... Se eu não tô enganado, né? Pelo que eu li na internet e tal. Isso aqui era um... Um centro de tratamento psiquiátrico, sabe? É bem American Horror Story. Asylum. Ali diz... Agora entra. Será que a gente entra? Eu não sei se tem alguém ali. Ah. Tem um cadeado. Cara, isso é incrível. Dá um pouco de medo, na verdade. É porque, tipo, a invencidão do que é esse lugar, sabe? É cheio de janela ou de coisa. Eu quero entrar, só que eu tô com medo de entrar e ter alguém. E eu não quero me assustar. Então, se tiver alguém aqui me ouvindo... Aparece logo. Ah. Será que tem rato? É provável, né? Mano. Que não tenha rato. Ó, eu acho que se a gente for por cima ali, a gente consegue. Só que, tipo... Eu não vou conseguir gravar. Eu vou ter que gravar lá de cima já. Porque... Isso aqui acho que é um banheiro. É. Eu acho que eu vou ter que ir por... Ah, é por ali. Ir lá por cima. Sabe? Porque aqui tá bloqueado mesmo. Eu espero que ninguém chegue a polícia. Sabe por que o pessoal viu? Enfim. Vamos subir essas escadinhas aqui pra gente ver também. É tipo... É tipo... Tá bloqueado. É tipo... É tipo o meu maior medo. Encontrar rato. Morro de medo. Tipo... Não é bem o medo. É um nojo, sabe? Sei lá. Mas, de repente, nem tem. Cara, eu não sei se eu tô enlouquecendo. O que que é? Mas parece que eu tô ouvindo alguém, sabe? Tipo... Eu não sei. Tipo alguém caminhando. Só que... Pode ser só... Surto. Pode ser só alguma coisa assim. Mano... Eu não queria entrar sozinho. Eu tô com medo. Ai, que merda. Tipo... Eu tô com medo do bagulho desabar. Ai, que susto. É só a folha. Tem uma água que fica caindo aqui, sabe? Mas, mano... Vai ser legal se a gente conseguisse entrar. É que eu não queria ir sozinho. É uma pena, né? Porque, tipo... Eu vou ter que ir sozinho. E... E olha como isso é lindo. Tipo... Eu não sei se alguém veio aqui e plantou alguma... Alguma coisa. Porque, tipo... Tá tudo orguinhadinho. Tá vendo? Isso é mó da hora. Só que, tipo assim... Como tá tudo bloqueado... A gente vai ter que fazer, tipo um... Uma espécie de mini parkour, sabe? Pra poder entrar. E daí, tipo... Eu acho que vai ser bem legal. Eu espero que ninguém chame a polícia. Porque o pessoal já me viu aqui, né? Até porque eu tô gritando. Fazendo um... Um dramão. Mas vai ser legal. Vamos ver. Ai, mano. Mano, se eu conseguir pegar essa pedra... Eu não sei se é muito pesado. É, é muito pesado. Porque seria mais fácil pra mim subir ali. Por aqui eu acho que eu até consigo, sabe? Tipo, deve ter, tipo, uns dois metros e pouquinho. Ai, que medo de achar um rato. Ai, me molhei. Vocês conseguem ver alguma coisa? Olha como isso é assustador. Tipo, tem um bagulho que o pessoal botou pra poder subir. Galera, tá anoitecendo agora, tá? A ideia era meio que... Era ir de dia. Só que aí... Eu acordei tarde, né? Já que eu sou desempregado. Sou vagabundo por enquanto. Tô tentando, né? Mas, ó. Vamos aproveitar. Que tá ficando noite. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo? E aí a gente vai... Eu botei a lantrana na cabeça. Eu achei uma top isso. Que eu... Vim à noite mesmo assim. Pra gente poder subir lá. E tipo... Ih, sabe? Ó, ó como a luz é forte. Então a gente vai poder explorar bem. Bora, bora, galera, bora. Eu tô com muito medo, mas... É com medo que a gente tem que ir. Então vamos. Galera, consegui subir. Dali de baixo. Ai, mano. Eu fiz um parkourzinho aqui. Ai, que susto é meu cadarço. Tipo, tem bastante água, sabe? Talvez a gente ache um rato, alguma coisa. Peraí que tá travando. Deve ter morcego. Ai, que merda. Tô um pouco assustado, sabe? Não vou mentir. Então, tipo... Tô indo com cautela e tal. É legal fazer essas explorações e tal. Mas dá um pouco de medo. Tipo, eu não sei o que... Sei lá, isso aqui parece... Aqui deve ser... Onde as enfermeiras guardavam os remédios, sabe? De repente é. Nossa, o celular tá fazendo muita sombra. Deixa eu ver se eu mudar a luz aqui. Peraí. Vamos com essa sim. Vamos fazer a volta por aqui. Ali é onde a gente entrou. O que é isso? Folha. Tem um... Cobertor ali. Eu não sei se mora alguém aqui, sabe? Eu não quero tá me metendo, né? Já que agora é casa das outras pessoas. Né? Se for, a gente sai de boa. Cara... Depois a gente vai ali. Tem que me ter se retacado de costas. Ai! Mano... Aqui é o hall principal. Cara, isso é muito lindo. E aqui é a entrada, eu suponho. É, é a entrada. Por onde a gente viu aquela hora. E aí ... Quem quer? T IP... egenio.com At meanio.com E aí E aí E aí E aí Tô vendo que você não tem o rato. Tô vendo que você não tem o rato. Tipo, olha que lindo esses pilares. Bonito, né? Vou tocar. Isso aqui lembra muito American Horror Story Asylum. Acho que é meio de madeira, sei lá. Será que é seguro? Pisar no meio assim. Não, pessoal, saca a roupa. Eu não vou mexer ali porque deve ser do pessoal, né? Não vou entrar, não. Espero que não dê problema se o pessoal chegar daqui a pouco. Deixa eu ativar a outra câmera. A outra luz. Acho que tem que ficar melhor. Olha como é. Oi? Tem alguém aí? Tá caindo muita gota. Choveu hoje, sabe? Ali eu não vou entrar, não, gente. Nunca ouviu voz? Nunca. El Diablo. Eu não vou entrar por causa disso aqui, ó. Eu não sei. Pode ser impressão minha. Não sei. Por causa do chão. Eu não sei nem se eu vou conseguir subir as escadas. Tipo, parece boa. Não sei. Tá meio quebradiça ali. Por ali que a gente venha, né? Aqui é um banheiro. Bem simplesinho, né? Tem mais desenhos legais aqui. Quero aprender a fazer ainda também. By real. Ó, que bacana. Depois vocês tiram a print. Isso aqui é a gente desce? Tipo, é muito assustador. De repente eu uso pra fazer a parte 2. Tipo, aqui é uma área meio externa. Seria tipo uma cozinha? Olha que lugar maneiro. Galera. Tá ficando muito... Vamos subir logo. Vamos ver os bagulhos aqui. Tipo, isso aqui é o quê? Uma churrasqueira? Não sei. Tá ficando muito escuro já. Olha que lugar top. Mano, isso é incrível. Que eu não acho cobra. Aranha, rato, morcego. Ai. Chinelândia. Meu Deus. Ah, ali é onde eu tava. Por onde eu desci. Pronto. É que o teto caiu, né? Eu não sei se eu seguro ou pisar. Ali é a folha. Eu não vou mexer, não. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos explorar os outros lugares agora. Tem a escada ali. Não sei se vocês conseguem ver. Pera aí. Tentar ajustar. Pera aí. Oi, tem alguém? Eu tô só explorando, de boa. Oi. Tem alguém? Eu tô só explorando. Meu Deus. Tá, eu acho que tá de boa. Eu não sei se a escada... A escada não parece segura. Galera, eu acho que eu... Pera aí. Eu acho que eu já explorei meio que tudo, sabe? Porque, tipo assim... Tem a escada pra baixo e a escada pra cima. Essa eu não subi. Eu acho que eu vou deixar pra parte dois do vídeo. Se vocês gostarem muito, eu venho. Se vocês quiserem, eu posso virar à noite. Tipo, meia-noite a gente vai entrar. Três da manhã. Será legal? Eu vou embora. De repente, eu faço outro vídeo também. Fazendo parkour lá no centro. Não sei o que. Mas caso que eu tô afim de ir, sabe? Mas, galera. Eu acho que é isso. Vamos descer de volta. Licença. Tô sa... Tô saindo embora, viu? Licença. Licença. Caralho. Licença. Tô indo embora. Uhul. Tá, bora. Bora embora, gente. É uma porta isso aqui? Ai, que merda. Bem. Vamos descer agora. Ai. Acho que eu vou ter que parar de gravar pra descer. Pera aí. Galera. Galera. Acabei de sair. Tá? Tão vendo ali? Ó, na parte dois do vídeo. Eu vou... Eu posso ir lá. Posso ir ali dentro também. Pera aí. Vocês não tão conseguindo ver. A gente pode ir também, entendeu? Que vai ser legal. Sabe? A gente pode ir no segundo andar e descer lá no porão. Se vocês quiserem. Tá. Vamos indo, vamos indo. Ai, ai. Pô, foi mó top. Eu amei. Tipo assim, foi uma exploração legal. Tipo, se vocês gostarem, a gente pode fazer isso, tá? Pera aí. Tipo, o meu maior amido era achar um rato. Alguma coisa assim, sabe? Só que como a gente não achou, isso é ótimo. Porque, meu Deus. Ali é o poço. Ai. Meu Deus. Nossa, esse lugar é muito lindo. Tipo, nossa, eu acho que eu vou fazer meu aniversário aqui, não sei. Seria legal se a gente fizesse alguma coisa. Mas, galera, meio que é isso. Tipo, se vocês gostarem do vídeo, deixa like, compartilha muito. Porque a gente vai fazer a segunda parte do vídeo. Se vocês quiserem. Mas só se tiver muito like, tiver muito inscrito, muita coisa. Porque eu quero ficar famoso e rico, entendeu? Ó, se vocês gostarem, a gente faz a segunda parte, né? E aí a gente vai lá no porão, tá? A gente vai no porão. A gente sobe no segundo andar. E vai naquelas... Naqueles lugares que a gente tá fechado, tá? A gente dá um jeito. Nem que eu quebre o cadeado. Compre outro, né? E feche ali de boa também. Sei lá. Mas a gente dá um jeito. Vai ser, tipo... Vai ser maneiro. Vai ser maneiríssimo. Então, tipo... Se vocês gostarem, deixa muito like. Vocês vão gostar pra caralho. Nossa! Foi muito top. Eu amei. Tipo, agora já tá noite, sabe? Mas, tipo, é muito mais legal a noite aqui, sabe? Dá todo um... Um climinha e tal. Enfim. Foi legal. E a gente pode fazer... Se vocês quiserem... A gente pode subir lá no topo também. A gente faz um parkour pra subir lá, tá? Lá onde fica. Que vai ser top. Caralho. E aí... A gente pode ir... Porque, ó... O pessoal já subiu lá, tá vendo? Dá pra ver. Tem umas puxações lá, eu acho. Ou é... Ah, sei lá, velho. Mas o bagulho é... A gente sobe lá, tá? E, tipo... Mas isso tudo na segunda parte do vídeo, tá? Enfim. Deixa muito like. Muita inscrição e tal. E... E compartilha, tá? Porque vai ser top pra caramba. Um beijo.